que são, como é que diz, são imunes a doença, né? Muita gente que são imunes a doença, tem a imunidade, né? Mas a hora delas que não, a gente tem que respeitar as que não, né? Não está em risco só a vida da pessoa, está dos outros, acima dos outros. Qual é essa notícia que eu já vi nesse filme antes? Sem saber de gravidez, mulher dá luz em banheiro de restaurante em Natal. Está aqui a foto, o retrato, a mulher com bebê no fundo do banheiro lá, né? Até mostrar aqui para o pessoal da internet que está assistindo agora. Realmente é uma coisa que não é comum, mas a gente pede que hoje as mulheres e os homens, a partir, eu acho, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, já tem o entendimento de como se faz para evitar. Se você não tem vontade de ter um filho ou uma filha, se previna. Se previna, porque evita de você estar fazendo as coisas contra a vontade. Estou vendo aqui, é... O Sérgio Henrique Santos, que é o César, do G1M, uma mulher deu a luz, uma menina no chão do banheiro, num restaurante localizado, na rua Podi. Eita, Danado, na rua Podi, em Natal, na tarde de quinta-feira ontem, a auxiliar de cozinha Lidiano Cardoso, de 37 anos, não sabia que ele estava grávida. Ele nasceu saudável, funcionário do restaurante, Lidiano sentiu fortes dores por volta das duas horas da tarde, e foi para o banheiro. Ela apresentava sangramento e gritava muito preocupado. O proprietário do estabelecimento, Paulo Cortez, chamou a empresária Lúcia Danta, sua ex-mulher, que tem outro restaurante na mesma rua, e o expediente já tinha terminado. Ela já havia almoçado, estava se preparando para tomar banho. Foi ao banheiro e lá sentiu dores com o doutor Paulo. Lúcia prestou a primeira assistência, estendeu uma toalha no chão e, com o Lidiano deitado, adotou a existência do bebê. Tem alguma coisa saindo de mim, chegou a dizer Lidiano. O empresário, então, ajudou a realizar o parto e disse ter vivido a maior emoção da vida. Eu nunca tinha feito um parto, nunca havia feito um parto, a empresária disse, Eu pensei, agora tenho o que fazer, porque estamos só eu e ela contou. A empresária de Deus, a iluminação dos ângulos bons, principalmente, para orientar naquela situação difícil de como fazer. Isso é o mais importante, a proteção divina. Olha só, a empresária também relatou a surpresa de Lidiano, não sabia que havia um bebê, ela começou a chorar porque realmente não sabia que estava grave. Eu não sabia se chorava, se ria, minha preocupação era olhar, se a criança se achava perfeita, era uma menina linda, graças a Deus deu tudo certo, comentou Lúcia. Pois é, isso aconteceu, a criança pesou 3,20 kg. E a gente, né, após o primeiro atendimento, a mãe e a filha foram transferidas para a alternativa de lei de morais, na nossa natal, e ela também tem um filho de 15 anos, está aqui o retrato da internet. E, realmente, é uma coisa que não é comum, se tem um banheiro, se tem um filho dentro de um banheiro, né? Isso aí a gente vai sempre estar repetindo aqui para o pessoal, aquela história que eu já disse, né? Quem se programar tem família, tome todos os cuidados necessários, minha gente. Acolha séria. É com você, doutor Junão, aí na interna. Catuca aí, mais participações. Chegou? Chegou. Pode ir, meu amigo. Eu pareci, sem ser alma, mas com isso que vou estar no programa participando hoje, e com certeza agradeço por o assunto. Dois. Que... Pois é, gravidez inesperada Uma mulher deu a luz no banheiro Já aconteceu casos parecidos Aqui no Apodi Onde, ali na Armoura Eu até pensei no meu Facebook Na Armoura Nasceu também Uma menina, ela escondeu Os nove meses de gravidez, agora ela sabia Escondeu os nove meses de gravidez E na noite Na noite, ela foi dormindo de rede Na noite, pariu Pariu a filha Sozinha Prezou só de manzinha Quando acordou, do pessoal para rapaz Para limpar, limpar o resto E cortar o cordão umbilical Aconteceu também na marcha fechada Lá na Armoura Nasceu a Rainha do Vale Até o próximo vídeo